Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do verão está chegando. E olha aí que beleza, o vulcão está quase para entrar em erupção, mas tem uma coisa aqui que está me incomodando um pouco ainda, que eu quero fazer algumas alterações aqui provavelmente. Eu acho que esse vulcão aqui, eu acho que com esse tamanho de trilho, eu não vou conseguir deletar a quantidade de material que vai sair a tempo, a temperatura. Acho que não vai rolar, não vai rolar. Eu acho que eu preciso de um buffer maior aqui, de armazenamento. E o que eu estava pensando em fazer? Vamos começar já colocando aqui uma área de descida aqui, tem que descer um fio aqui, né? E fora isso, acho que eu não coloquei o trilho de saída. É, não coloquei o trilho de saída. Vamos puxar um trilho de saída para cá mesmo, não tem problema não. Depois a gente encontra um lugar melhor para colocar. Por enquanto eu preciso iniciar. E fora isso, eu quero começar a dar entrada nesse vulcão aqui, nesse episódio, mas eu não sei como é que eu vou fazer, se ele está ativo, se ele não está. Vamos lá, deixa eu colocar aqui uma porta aqui, para eu poder entrar naquela área. E aqui, puxar um fio por aqui. Certo? Vamos priorizar essa construção. E para eu entrar aqui, eu tenho que tirar este bloco e este bloco. Mas eu acho que esse aqui eles não conseguem desconstruir, eu vou ter que desconstruir por aqui. Deixa eu ver. É, como imaginei, eles não conseguem, não tem alcance esse aqui. Inalcançável, sabia. Aí tem que ir desconstruir aqui e desconstruir aqui, mas beleza, tudo vai dar certo. Eu vou mudar esse cara aqui de lugar, ó. Vou mudar ele para cá, para cima. E eu vou aumentar mais um para baixo aqui. E aqui também, mesmo aqui. Ih, caramba, e agora como é que eu vou ir lá para o outro lado? Como é que eu vou ir lá para o outro lado agora? Ok, vamos entrar por aqui e vamos ver quanto falta para esse vulcão entrar em erupção. Deixa eu já abrir aqui 4 de altura já logo. Porque eles conseguem escavar tudo isso aqui. O vulcão, para eu conseguir ver, tem que abrir pelo menos esse daqui, ó. Vamos ver se ele está dormente. Se ele estiver dormente, eu abro ele e analiso. E aqui, uma porta aqui para eu poder entrar nessa área. Acho que eu consigo entrar aqui, por aqui, ó. É, mas eu tenho que entrar aqui, na verdade. Vou abrir aqui. Putz, vou ter que pôr uma porta aqui para entrar aqui, né? Daí, está vendo? É esse que é o problema de ir desenvolvendo. E aí, depois você muda de ideia. E aí, fica nessa situação que eu me encontro aqui agora. Que eu preciso entrar ali agora e eu não tenho acesso. Esse é um dos maiores problemas do Oxygen Not Included, né? Para quem começa a jogar. Não saber depois como é que vai entrar no... Ih, caramba, tinha oxigênio poluído aqui. Droga. De onde saiu esse oxigênio poluído, hein? Boa. De onde saiu esse oxigênio poluído? Não, tudo bem. Está saindo da água poluída aqui. Mas de onde veio essa água poluída? Essa que é a dúvida. Ih, cheio de germe ainda. Que filha da mãe, bicho. Se eu colocar uma porta aqui, eu consigo... Puts, mano. Olha que trampo que vai dar isso aqui. E o vulcão vai entrar em erupção, né? Está dormente. Falta 0.4 para ele voltar. Eu vou colocar uma... Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Não vai ter jeito. Só que eu posso subir mais dois de altura aqui, ó. Um bloco aqui, um bloco aqui. E eu consigo entrar por aqui, ó. Mas aí... Olha que zicão. Tá, já estão entrando aqui. Vai procurar e também já começar a iniciar, né? O vulcão aqui de aluno. Mas esse aqui eu acho que eu vou ter que esperar ele entrar em dormência, tá? Vou ter que esperar ele entrar em dormência. Provavelmente. Falta 40 ciclos. E o geyser de lama, falta 50 ciclos, né? Deram uma nerfada bruta, né? No geyser de lama fria. Há uns dois anos atrás, mais ou menos. Ele era muito mais forte que isso. Ele soltava ali 10 quilos de água poluída. A menos 10 graus. Aí os caras foram lá e meteram o nerf. Mas mesmo assim ainda continua sendo uma boa estrutura. Não é de toda ruim, não. Pronto. Aí nessa área aqui eu já tenho acesso agora. Só desmontar aqui, desmontar aqui. E aí eu já ganhei acesso a essa área. Eu vou desmontar aqui. E colocar um bloco de rocha ígne aqui e outro aqui, ó. E a mesma coisa do outro lado. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Tinha areia aqui? Nem sabia que tinha areia aqui. Olha lá, tá vendo? Tá mandando tudo embora porque tá abaixo da temperatura. Aí tá conseguindo remover tudo daqui. E aí aqui, ó. Que é o grande macete. Eu vou colocar um armazenador aqui. Mas eu não vou fazer ele condutivo. Eu vou fazer ele o mais isolante possível. Então eu vou colocar ele de cerâmica. Vou colocar ele de cerâmica aqui. Ele vai servir como tipo um backup de armazenamento de 20 toneladas. Então é muita coisa, né? Então dá tranquilo aí pra armazenar toda a atividade do vulcão com certeza. Quase chegando no vulcão, hein? E esse aqui não vai ter como mexer nele agora, não. Preciso deixar ele rolando aí. Bom, eu posso passar essa água fria por aqui pra ir esfriando conforme... É, é verdade. Colocar um bloco aqui, ó. Aí dessa forma eu faço uma piscininha aqui e depois essa água vem pra cá e passa por aqui por cima. A gente vê que o sistema funciona, porque o material tá abaixo de 130 quilos e tá caindo aqui, ó. Então tá tudo ok. Vamos lá, o vulcão aqui está dormente. Perfeito. Abre e analisa. Abre e analisa. Enquanto eles vão fazendo essa abertura, eu quero incorporar esse vulcão... Nessa altura aqui mesmo, ó. Nessa altura aqui. Eu vou incorporar... Eu vou fechar aqui, ó. Eu vou transformar isso aqui na sala do vapor. Aumentar aqui essa sala do vapor. E... Abrir aqui, ó. Pra eles poderem ter acesso. Deixa eu abrir aqui. Abrir tudo isso aqui tudo, na verdade, né? Abrir toda essa área aqui. Pode abrir tudo. Só que prioriza a construção dessas duas paredes aqui, senão vai ficar entrando água lá à toa. Pronto, agora ele consegue já fazer a análise aqui do vulcão. E eu vou aplicar uma técnica aqui. Que eu aconselho sempre, no vulcão, que você faça a superpressurização somente pelo lado direito, tá? Se você não fizer pelo lado direito, caso você faça, você queira fazer pelo lado direito, ou você não tenha espaço e tal, e você for fazer pelo lado esquerdo, utiliza uma porta de preferência de aço, né? Nessa posição aqui pra fazer a superpressurização. Aqui a gente não vai precisar, porque tem um bloco já de neutrônio aqui, ele é indestrutível. Contra pressão, né? Ele aguenta qualquer tipo de pressão, bloco de neutrônio. Então eu não preciso disso aqui. Mas se você for fazer desse lado, não aplica direto a superpressurização aqui nesse ponto aqui, com os dois gases. Por quê? Já já eu explico. Mas se for fazer, faça descendo... Eita, cadê? Eita, cortei o fio aqui, ó. Você tem que parar de usar fio de chumbo aqui, mano. Parar com isso. Ai, que beleza. Ah, descobri de onde veio a água poluída. Ah, Marcelo. Não tem jeito, né, mano? Quebrei, então eu esqueci de colocar somente estruturas. Tá aqui, quando tiver... Abaixo de 250, né? Fica verde. Então tá abaixo de 250, tá verde. Beleza. E aqui eu vou colocar metal refinado. Ferro. É isso. Aqui é isso. Então este lado aqui está pronto, né? Aqui eu não preciso mexer mais nada. Agora a pegada é só do outro lado. Então aqui eu já vou isolar. Tem que reconstruir essa porta aqui, porque deu uma pequena zica aqui. Construiu o cabo antes, né? Construiu a porta antes do cabo. Básico. Ó, o panda já está analisando. Vamos começar a fazer essa pressurização aqui. Tá? Dica aqui da pressurização aqui. Eu vejo muita gente perdendo a pressurização por conta do gás que está pressurizando acabar subindo pra cá. E é por esse motivo que eu aconselho utilizar o lado direito aqui pra você dar um de espaço pra pressurizar. Tá? Por quê? Vamos lá. Quando você pega pra fazer a pressurização aqui, desse lado aqui, você pode se valer desse bloco aqui, né? E ela vai acontecer aqui dentro. Certo? A pressurização. Então você vai ter esse bloco aqui de segurança pra não deixar o gás que está aqui dentro pular pra cá, pra dentro do vácuo. Tá? Isso acontece normalmente quando a vazão do vulcão é muito grande. Tá? A vazão de magma do vulcão é muito grande. Então ele passa da altura máxima aqui embaixo, ele sobe mais um bloco de altura e ele empurra o gás que está na diagonal pra cá. Mas desse lado aqui isso não acontece. Só que desse lado aqui você não consegue pôr o bloco aqui, ó. Então se você tenta fazer a pressurização nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Quando o magma subir uma certa altura aqui e ele chegar nesse bloco aqui, ele vai trocar de lugar com o gás que está aqui. E isso não acontece desse lado. Por isso que eu falei que o ideal é que você coloque pelo menos uma porta aqui nessa área aqui, tá? Pra você ganhar mais um bloco de distância e você faz a sua super pressurização do lado esquerdo assim. Tá? Esse aqui é o ideal. Por que é que não dá pra fazer com o bloco permeável o ar, Marcelo? Porque o bloco permeável o ar, ele deixa o gás se movimentar por dentro dele. E aí já não vai rolar. Eu acho que eu não vou usar essa área toda aqui não, viu? Vamos lá. Eu preciso de pelo menos uma porta aqui pra segurar os gases. Então eu preciso de uma porta aqui pelo menos pra segurar os gases. Dessa forma. E aqui eu vou utilizar blocos permeáveis ao ar, porque eles não conduzem temperatura nenhuma no vácuo. Então a ideia é um bloco aqui. Aqui não pode ser bloco permeável o ar, tá? Aí um bloco permeável o ar aqui pra não ter condutividade nenhuma. E outro aqui. Aí beleza, chegaram do outro lado aqui. Vamos abrir aqui e abrir aqui. Falta quanto pra esse vulcão? Tá. Beleza, desconstruiu. Aqui eu faço um armazenamento de cerâmica. Eu quero que ele isole realmente. Eu quero que ele mantenha esse material quente aqui. Eu não quero que ele distribua esse calor. Eu ia colocar tudo aqui já, né? Copiar as configurações desse pra esse. Pra puxar tudo que tem disponível. Ah, desconectou o cabo aqui do outro lado. Droga. Quer abrir de novo. É isso aí, gente. A gente vai adequando, tá? A gente vai adequando. Eu gostei disso aqui, tá? Mas como eu falei lá no começo do episódio passado, a ideia é montar uma Mona Lisa, né? Um que vai servir pra tudo. Mas esse aqui foi só mais um teste mesmo. Por que que ele não é ideal? Esse aqui. Porque ele depende de um resfriamento externo, né? E o ideal é que produza a própria energia, o sistema. Então, que ele seja fechado. Você coloca ele em qualquer lugar e ele vai se virar. Tá? Esse que é o ideal. Certo. Beleza. Aqui já tá ok. Aí, do lado de trás aqui, eu também preciso isolar dessa forma aqui, né? Pra não ter condutividade nenhuma. Acho que eles não passam aqui, né? Vou dar uma limpa aqui, ó. Dá um K10 aqui e joga pra cá essas coisas. Coletar somente tudo. Subir 10 também. Será que eles alcançam? Acho que eles não alcançam esse material aqui, né? Não vou alcançar. Tirar esse bloco daqui. Certo? Aqui eu preciso de um esvaziador de botijões de aço. Ele tem que ficar nessa posição aqui. Ele tem que ficar nessa posição aqui. Porque acima dele aqui vai um bloco que vai segurar os gases. E pode ser um bloco adiabático de obsidiana. Boa. Certo? E aqui a gente continua trazendo o vácuo assim, ó. Aqui. 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 Bom, aqui eu vou deixar aberto pra eles passarem. Aqui. Acho que eu vou subir mais um de altura aqui, hein? Ou não? Ou eu uso aqui? É porque aqui vai ficar meio fora aqui. Eu não queria ficar tão fora. Se eu subir mais um de altura aqui... Teria que puxar mais uma fiada de blocos. Olha lá o vulcão. Como é que funciona aqui o sistema. Na hora que encosta aqui o ferro, ele automaticamente é transformado em entulho e é puxado pra cá. Certo? Aqui vai ser prioridade sempre mais baixa e aqui vai ser prioridade sempre mais alta. Então, quando não tiver espaço pra colocar dentro do carregador de transporte, vai ser colocado aqui no armazenador. E assim a gente vai cada vez mais melhorando a nossa blueprint. Cada vez mais ela vai se adequando. Certo? Fecha aqui. E agora ficou o oxigênio poluído dentro dessa porcaria aqui. Saco, viu, mano? Tudo bem que vai ser fechado, vai ser isolado aqui dentro, né? Vou mandar alguém secar aqui. Quanto tempo falta pra esse vulcão voltar? 24 ciclos. Isso, tá longe ainda. Eita, que eu tô usando alumínio. Mano, eu tava jurando que eu tava fazendo esses blocos de... De aço. Ah, droga. Tá derretendo tudo. Mantenha aberto aqui. Vai ter que ficar secando aqui alumínio e pingando ele em algum lugar. Que eu tenho que fazer um... Um esvaziador de garrafa aqui pra pingar esse alumínio. Aí, pronto. Agora sim. Vamos lá. Agora faz o bloco certo aí, Marcelo. Bloco permeável o ar de aço. Agora sim. Fecha aqui. A parte de cima não tem problema, que não vai encostar o magma. Certo? Aqui, isola. Isola aqui. O magma vai subir por aqui. A minha ideia é que suba mais um, na verdade. A ideia é essa aqui, ó. Depois que ele subir... Tá, aqui vai mais um bloco permeável o ar. Aí vai mais um embaixo desse cara aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Aqui. Aqui e aqui. Aos pouquinhos a gente vai montando aqui a ideia. O problema aqui é a primeira erupção, né? Onde é que eu consigo um magma aqui pra só fazer? Não dá. Não vai dar. Não tem como fazer isso. Porque na hora que o magma encostar aqui em qualquer coisa, ele vai... Ele vai trocar a temperatura e vai virar rocha aí, né? Manda trazer pra cá... Alumínio. Alumínio líquido, né? Bom, o grande macete aqui vai ser esperar esse cara entrar em erupção a primeira vez. Pronto, tirei todo o alumínio líquido daqui. Eles vão dar continuidade aqui na construção. Como não vai ter contato aqui com nada, eu poderia até trocar esse bloco adiabático aqui por uma porta. Né? Pra fechar aqui, ó. A lateral. Eu trocaria por uma porta aqui assim. Assim de aço. Certo? Porque o macete é não encostar em nada em volta. Escavar aqui em volta aqui pra poder abrir a área. E aí, depois que esse vulcão entrar em erupção a primeira vez, eu vou precisar trazer os botijões pra cá. E aí... Teria que trancar essa porta aqui. Acho que eles alcançam aqui, ó. Acho que eles conseguem jogar o botijão nessa distância aqui, ó. Não é problema. Então essa porta aqui já estaria trancada. A partir de agora. E eu vou dar uma entrada pelo outro lado aqui com a temperatura 1150. Tá de ferro, dá pra fazer a porta aqui. Não pode ser de alumínio. Nem pensar de chumbo, né? Colocar uma porta aqui. Vou dar uma limpada aqui. Eu vou diminuir a construção disso aqui pra um. E vamos puxar aqui um cabo de aço, né? Até aqui pelo menos. E daqui pode ser ferro. Não tem nenhum cabo aqui perto. Droga. Que vai conectar aqui. Isso aqui vai ser só pra entrar lá pra jogar os gases aqui, ó. Que traquitrana, hein? É um duplicante meio destrutivo. É... Estressar. Acabou, tá? Um duplicante destrutivo meio estressar. Acabou. Ele vem aqui. Ele detona todas essas portas aqui, ó. Todas essas portas de airlock ele manda pro espaço. É a primeira coisa que ele vai atrás. Resfriador aquático. Porta de airlock. É... Fogão. Churrasqueira. É a primeira coisa que ele vai atrás. Pronto. Agora aqui eu já tenho minha entrada garantida por esse lado aqui quando eu precisar. Então aqui eu posso desmontar aqui. Desmontar aqui. É... E aí pra acessar aqui eu vou acessar por aqui, ó. Nesse ponto aqui. E eles vão acessar essa porta por aqui. E aí a gente tem que fazer aqui uma escadinha aqui. Dessa forma. Tá? Isso aqui é provisório, tá? É só até o vulcão fazer a primeira erupção. Só que eu acho que eu vou ter que tirar esse bloco aqui também. Tem que tirar esse bloco aqui porque o vulcão ele vai emitir aqui 247 quilos por segundo durante 75 segundos. Isso aqui vai dar... Cadê minha calculadora? Vai dar quase 19 toneladas. Vai dar. Então... Cada bloco vamos colocar a média aí de 2 toneladas. Então é 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18. Tá vendo aqui? Ele vai encher tudo isso aqui, ó. E não é pra encher essa área aqui, ó. É só pra ficar magma aqui e pingar magma aqui. Eu preciso do magma nesse ponto e nesse ponto pra fazer a pressurização. É só isso que eu preciso. E agora deixa eu testar... Uma coisa aqui. Que eu quero ver se eles alcançam entregar o botijão. Deixa eu trancar essa porta. E aqui eu vou fazer blocos de malha. Na verdade eu não preciso pôr em tudo aqui não. Mas eu vou pôr só de bloco de malha aqui. Olha a temperatura do vapor aqui, ó. Quase no limite que o traje aguenta. O traje só vai até 730, tá? Fecha aqui. Aí, pronto. Agora eu quero ver se eles conseguem entregar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui gás respirável. Tenho alguns pacotes de oxigênio. É, como imaginado, eles realmente não conseguem alcançar. Essa porcaria. Eles não conseguem. E o lado de cá vai ser inacessível, tá? Então eu vou ter que tirar essa porta, realmente. Primeiro a gente vai trabalhar com um bloco. Peraí, deixa eu cancelar isso aqui. Primeiro a gente vai trabalhar com um bloco aqui. E depois eu coloco o segundo bloco. Nessa área aqui não vai pressurizar. Então não tem como quebrar o bloco. Então eu vou ter que tirar essa porta fora, filha da mãe. Eu achava que eles alcançavam aqui na diagonal aqui. Mas eu acho que o local onde eles jogam o material é nesse bloco aqui, ó. É nesse bloco. Eu achava que era nesse. Por isso que eu tava achando que eles iam conseguir. Um, dois, distância. Na diagonal também conta. Mas não vai rolar. Então tiro, tiro daqui. E vamos trocar isso aqui por um bloco adiabático. De obsidiana. Né? Tem que ser obsidiana. Porque obsidiana não derrete. Né? Com o magma que sai do vulcão não derrete. O bloco adiabático de rocha ígnea demora. Mas ele derrete. Tá? Se ele tiver num sistema fechado. Ele vai acabar derretendo. Então aqui a gente consegue iniciar. Dessa forma. Né? E aí depois que tiver uma gota de magma aqui. E uma gota de magma aqui. Simplesmente. Simplesmente coloco outro bloco aqui, ó. Tá? Então o meu acesso vai ser por aqui. Pela esquerda. Perfeito. Agora vamos começar a subir aqui. Os blocos. Acho que vou ter que tirar esse daqui. E esse aqui, ó. Que ainda não acabou. A ideia aqui é a seguinte. Vou ter que passar mais uma fiada, eu acho. Aí, boa. Já usa aí o aço que caiu aí pra construir. Ixi, dormiu aqui. Aí, pronto. Aí aqui vai subir ainda mais um bloco. Assim. E aí vai abrir. E agora eu vou abrir dois blocos? Acho que sim. Então talvez eu precise de mais uma fiada aqui em cima ainda. Pra eu poder trabalhar tranquilo aqui dentro. E aí esse bloco sai. Esse sai. Esse sai. Sai e sai. Vou colocar um bloco aqui, ó. Então já começar a me livrar dessa área aqui. Começar a isolar essa parte. Bom, é isso mesmo. É exatamente isso que eu quero. Agora vem um bloco de aço aqui. Nesse ponto. E aqui são blocos de aço também. Um aqui. Depois um aqui. E do outro lado a mesma coisa. Um aqui. Por enquanto eu não faço esse. Depois eu posso isolar toda essa área. E aí esses blocos aqui vão sair. Esse bloco aqui vai sair também. Olha aí, ó. Aconteceu exatamente o que eu esperava que acontecesse, ó. Exatamente, ó. Encheu aqui o carregador de transporte. Não deu tempo de baixar a temperatura aqui ainda. O material tá passando acima de 130. E já encheu esse carregador de transporte. O que ia começar a acontecer aqui? O carregador de transporte não ia ter da onde puxar o material. Né, porque não ia ter aonde jogar. E ia começar a acumular ferro aqui. Entulho. Até que ia chegar o momento que ia fazer um bloco de ferro. E aí lascou. Ia lascar todo o sistema. Então eu tenho um buffer aqui, ó. Que já tem 447 quilos de ferro. Tá? Que seria ferro que estaria parado aqui desse lado aqui. Só que como esse vulcão me parece um pouco fraco. Eu não tô conseguindo fazer com que o ferro espalhe pros dois lados, né. Ele tá dando prioridade pra esquerda sempre por causa da quantidade. Olha lá, ó. Não tá vindo nada de ferro pro lado de cá. Filha da mãe. Mas tá bom. O importante é funcionar. Aqui tá quase pronto, hein. Falta mais um bloco aqui. Aí aqui, ó. Vai sair todos esses blocos até a hexadiagonal aqui. E aqui vai sair esses blocos aqui. E eu posso continuar puxando nessa linha aqui. Que é o que eu tava fazendo já, né. Que vem até aqui, ó. E agora é só fechar aqui e aqui. E com isso nós temos tudo nas mãos. Vou só colocar esse último aqui. Pra quem não está entendendo o que vai acontecer aqui. Vai ser o seguinte. Depois que tiver pressurizado aqui. Tiver uma gota de magma aqui. E uma gota de magma aqui. Devida com a temperatura devida. O que vai acontecer aqui? O magma que vai começar a acumular aqui dentro. Aqui ele vai começar a pular pra cá. E ser super pressurizado nessa parte aqui inferior. Tá? Ele vai acumular, acumular, acumular. E vai começar a subir. Vai começar a ser empurrado pra cima. Ser empurrado pra cima. Até que ele vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui nesse ponto aqui. Ele vai ter que abrir pros dois lados. Tá? Ele abrindo para os dois lados aqui. Eu vou fazer com que o entulho já pule direto aqui pra cima. Tá? Como é que eu vou fazer que o entulho pule pra lá? Com uma placa de condição térmica, é claro. Né? De diamante. Assim, ó. Pronto. Duas plaquinhas de condição térmica. Eu vou fazer com que o entulho... Por que que você abriu tanto pros lados, Marcelo? Por que que você não fez paradinho aqui no meio aqui? Você podia ter feito só usado aqui. Porque eu não sei se vai dar com a quantidade de magma que vai começar a ser acumulado. Tá? Eu quero que ele dê uma espalhada. E que ele dê uma esticada pros lados. Dessa maneira aqui é mais seguro. Tá? Não quer dizer que não funcionaria se fosse fechado dos dois lados aqui assim, ó. Não quer dizer que não funcionaria, tá? Só quer dizer que, tipo, eu não tenho certeza se... Iria aguentar a vazão. Um bloquinho aqui. Tá? Por que tanto blocos de permeável ar? Porque eles no vácuo, eles não conduzem nada de temperatura. Basicamente é isso. Tá? Inclusive aqui eu coloquei um aqui, ó. Porque a pressão aqui pode ser que passe do que o bloco aguenta. Tá? E a minha ideia aqui é realmente que não encoste nada do magma que tá no sistema aqui, ó. Que ele não encoste em absolutamente nada que conduza a temperatura pra fora. Zero. Eu quero condutividade zero pro lado de fora. Então por isso que eu tô usando os blocos permeável ar e não a porta, tá? Aqui só tô usando a porta porque ela vai segurar os dois gases aqui, ó. Junto com esse bloco. Tá? E isso o bloco permeável ar não faz. Tá pronto. Desmonto isso aqui, beleza. Não tem nenhum lixo lá dentro, tudo certo. O entulho já vai vir pra cá, pra cima. E com esse ponto aqui já devidamente configurado, a gente pode trabalhar da seguinte forma. O material vai começar a ser acumulado aqui, correto? Só que ele vai acumular aqui e ele vai começar a guardar essa temperatura aqui. Eu precisaria de mais placas de condição térmica, viu? Seria de mais placas de condição térmica. E talvez mudar esse bloco aqui pra um bloco de obsidiana. Esse bloco aqui. Mas eu acho que não vai precisar. Não, não precisa porque ele vai estar em contato constante com esse vapor aqui. Não faz sentido um bloco de obsidiana aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Pra começar a transformar essa energia térmica aqui, né? Em energia utilizável pra base. Colocar um autocoletor de aço que pegue aqui. E o outro que pegue aqui. Poderia ter colocado um bloco pra cima, né? Certo? Dessa forma eles vão pegar toda essa área aqui. E aí eu começo a acumular esse material. Cada um aqui vai acumular bastante. Então, putz, aqui eu acho que pode ser de obsidiana. Mas aí a obsidiana vai conduzir muito rápido essa temperatura. Apesar de como é que tá aqui. Vamos ver como é que tá essa condução aqui. É, ele tá segurando bem a temperatura. Por ele ser de cerâmica, ele tem uma condutividade baixa. Ele tá segurando bem a temperatura. Se fosse de um material mais condutivo, É, essa temperatura aqui estaria baixando muito mais rápido. Será que eu vou ter cerâmico suficiente pra isso? Doze toneladas? Aqui e aqui, ó. Bom, aqui a gente já começa já agora a organizar essa bagunça aqui, né? Tá, eles já fizeram tudo que tinha pra fazer aqui. Eu vou manter essa porta aqui do jeito que tá. Vai que caso depois eu precise voltar aqui, eu consigo voltar por esse lado. Tá? Então, aqui vamos fechar. Limpa aqui. Fecha aqui. E depois limpa aqui. E fecha aqui. E a gente isola isso aqui de volta da maneira como tava antes. É agora que a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai puxar um fio pra você e um fio pra você. Aí estão fazendo os armazenadores, ok? Tá? Porque eu não quero realmente que acumule a rocha ígnea aqui, tá? Eu não quero que ela acumule nesse ponto aqui. E aí eu vou colocar um pra cada lado aqui, ó. Um carregador de transporte. Um pra você. E um pra você. Que vai ficar aqui, ó. No limite lá. Quanto mais longe ficar da área aqui, melhor, né? Quanto mais longe ele ficar, melhor pra não sobreaquecer. Vem pra cá. E vem pra cá. E essas turbinas aqui, elas ainda estão sem saída de líquido, né? Eu vou juntar elas de 5 em 5 turbinas. Ó, já tá subindo já. Já tá indo um... Ah, essa turbina aqui, ela já tá soltando... Ah, passou de 125 graus aqui a temperatura. Por isso que a turbina ligou. Certo. Tá somando a energia dessa turbina e dessa turbina. E tá indo pra carga da bateria principal, ó. Tá acontecendo. E agora é a hora dos trilhos de transporte. Vamos trabalhar com dois aqui, ó. Agora vai... Agora vai gastar. Em tudo que eu não gastei até agora de material, eu vou gastar agora. É... O material vai subir por aqui. Vai dar a volta por aqui. Vai passar aqui em cima, onde esquenta mais. E vai... E aí, onde eu termino esse negócio, esse loop aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Onde é que eu termino esse loop? Pera aí. Porque o lado de cá é bem maior. São dois carregadores de transporte diferentes. O lado de lá é bem maior. Quer saber? Vou finalizar assim, ó. Esse aqui fecha aqui. E aí eu coloco uma ponte aqui pra dar a finalização do loop. E esse aqui eu fecho aqui, ó. Passo um pouco... Puxando um pouco mais pra lá, né? Nossa, o que eu fiz aqui? Não fiz nada. Ah... Esse aqui também não precisa ficar perfeitinho, não. Esse aqui é só pra dar o giro mesmo. Aí esse aqui vem pra cá. E vem pra cá e morre na ponte aqui. Certo? Tiro aqui. E aí vai uma ponte de cada lado. Uma ponte forçando pra cá. E uma ponte forçando pra cá. Dessa forma. E aí eu deveria colocar uma saída aqui, né? Desse lado pra... Tirar o material quando ele passar da temperatura. Então a verificação deveria ocorrer aqui, ó. Bom, como isso aqui vai demorar pra acontecer... Então não tem problema, não. Ainda falta 14 ciclos ainda pra esse cara entrar em erupção. E provavelmente na primeira erupção dele a gente não vai ver isso acontecer. Tá? Isso aqui vai ser a longo prazo, né? Que isso aqui acontece. Porque eu dependo primeiro dele entrar na primeira erupção. Quando ele entrar na primeira erupção, aí eu venho aqui e finalizo a superpressurização. E aí só na outra erupção dele, talvez a gente vai ver acontecer. Porque aqui vai caber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Aí já começa a espalhar pros dois lados aqui, ó. Mais ou menos isso. Traz pra cá a garrafa de água poluída. Certo? Então, é isso. Por esse episódio aqui tá bom. Já tá feito aqui. No próximo episódio a gente finaliza esse loop. Também não precisa ter pressa de finalizar esse loop aqui não, tá? Acho que no próximo episódio a gente desenvolve aqui a do alumínio. Que inclusive fez um bloco aqui, maldito. Falta 25 ciclos pra ele entrar em dormência. A gente trabalha com ele aqui no próximo episódio. E a gente tenta fazer ele independente num sistema parecido com esse aqui. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aqui tá pronto, tá? Valeu. Falou. Falou.